Fala pessoal, beleza? Vou apresentar para vocês esse edifício aqui, um apartamento desse edifício, primeiro andar com área externa, um edifício novo, completo, com área de lausée. Mas primeiro eu vou mostrar a localização. A gente está aqui agora na Vida Oceânica, bem próximo da Paris. Vou dar uma caminhada com vocês antes de entrar no apartamento, tá bom? Mas pessoal, antes de qualquer coisa, já deixo meu pedido aí para vocês, me ajudem aí, deixe o like, se inscreva no canal, comenta e compartilhe com quem está procurando imóvel aqui em Guarapari, quem é curioso, quem gosta de ver apartamento também, sempre ajuda a gente, tá bom? A gente está aí postando vídeos todos os dias, diariamente para vocês aí, então não custa nada pedir essa ajuda sua aí, tá bom? Mas vamos lá. A gente está aqui quase chegando na Paris já, é bem pertinho, é um prédio na quadra do mar, bem próximo da Pracinha da Paz, né? Aqui de esquina nós já temos muito, muito comércio já, mercados, padaria, restaurante, farmácias, né? Então a gente tem todo o comércio local muito próximo. Esse daqui já é o último prédio, o prédio da esquina já. Tem obra levantando aqui, aqui e dali entregou recente, né? Tem bastante vídeo dele no canal, tem alguns apartamentos à venda ali ainda. Chegamos na Paris, como eu te falei, muito comércio próximo aqui. E olhando para cá, deixa eu dar um zoom aqui. A gente já está no mar, no marlinho ali atrás da placa, ó. Bem pertinho, bem pertinho mesmo, tá? Hoje o vento está um vento sul, está esfriando em Guarapari, em Guarapari, mas vamos voltar lá, vamos conhecer o apartamento. Olha essa portaria, pessoal. Bem decorada, bem mobiliada, né? Bem bonitinha. Luz indireta aqui. Bastante detalhe, né? Esse revestimento nessa parede. As poltronas aqui, né? Sempre com muito espelho, para aumentar a sensação de espaço, né? Então, vamos lá conhecer. Pessoal, chegamos aqui dentro do apartamento, o apartamento 2 quartos. Todo novo, todo clean, todo branquinho, né? Você vê que não tem nem iluminário instalado. Está zerado, zerado mesmo, né? Apartamento novinho. Então, pessoal, vou explicar mais ou menos a planta para vocês. Aqui nós temos a cozinha em área de serviço, né? E aqui nós já estamos na sala. Olha só. Aqui na cozinha, é uma cozinha compacta. Para quem gosta do conceito americano, né? Você consegue remover essa parede, colocar uma bancada aqui, fazer a integração de cozinha com sala, né? Mas hoje a cozinha está aqui, tem uma porta de correio aqui, ó. Certo? Essa é a porta de correio aqui, os espaços, né? O granito, né? Área seca, área molhada. Com a curva, ali tem algumas instalações, né? Tem uns pontos hidráulicos aqui embaixo também. Está certo para você instalar a máquina de lava-louça, né? Aqui um filtro. Você tem um espaço para você colocar o seu fogão e sua geladeira. Tranquilamente, aqui está. O espaço é grande. O vovão aqui é grande. Dos dois lados. Integrado aqui, nós temos a área de serviço, né? O tanque e o espaço para a máquina de lavar. Dessa porta ali, a gente acessa a área externa também e é um diferencial desse apartamento. A gente está no primeiro andar, ele tem esse diferencial. Mas, vou apresentar aqui dentro primeiro e depois a gente vai lá fora. Sala aqui, de novo, né? Também dá o acesso à área externa. E aqui os quartos, a área íntima do apartamento. De frente, nós temos o banheiro social. Lavatório. Passeia sanitária e box. Aqui, nós temos o primeiro quarto, a quarta de solteiro. Aquela janela dá para a área externa também, do apartamento. E aqui, nós temos a suíte. O maior espaço da suíte. Ali, o banheiro da suíte. Lavatório, bacia e box. Agora, vamos conhecer a área externa do apartamento, que é um diferencial. Mas, antes de chegar lá, já deixe seu like aí, se inscreve no canal, deixe seu comentário. Ajuda a gente a atingir a nossa meta. Tá bom? Então, vamos lá. Esse apartamento, pessoal, é o primeiro andar. Vou chegar aqui do cantinho para mostrar para vocês, olha. É um primeiro andar desse edifício, né? O Edifício Veneto. Normalmente, os apartamentos terminariam aqui, né? Nessa marquise aqui, seria uma varandinha e tal, terminaria. Só que o apartamento tem toda uma área externa enorme. Enorme, enorme mesmo, né? Faz esse L aqui, né? E para cá e continua para lá. Então, aqui é um espaço que você pode utilizar para fazer o que bem entender. É um espaço privativo, você consegue, se você quiser cobrir, fazer um telhado aqui, né? Colocar um telhadinho aqui para não chover, não cair sujeira aqui também, você consegue. Entendeu? Você consegue colocar uma churrasqueira aqui, consegue fazer uma área de lazer privativa nesse espaço aqui. O prédio conta com uma área de lazer, já vou mostrar para vocês também, logo em seguida. Tá bom? Mas primeiro mostrar esse espaço aqui, que é muito grande. Tem mais para lá também. Chegar desse cantinho aqui, ó. Toda essa área externa, fazendo esse L aqui, ó. A gente, desse ponto aqui, a gente consegue olhar para cima e ver, né? Onde os apartamentos terminariam. Aqui o segundo andar, ó. Aqui, essa gradezinha aqui, é a gradezinha onde ficam as máquinas de ar-condicionado. Então, ali tem uma janela, daquele quarto solteiro, né? E aqui essa gradezinha. Aqui, no primeiro andar, no caso, não tem a gradezinha, mas tem a instalação dos ar-condicionados ali saindo, ó. Fio aqui. Mas você tem toda essa área aqui para você aproveitar. Apartamento muito, mas muito maior do que os andares acima. Grande, né? Gostou, né? Pô, aposto que você gostou. Esse apartamento aqui tem tamanho de casa. Tem... Faz lembrar a casa, né? Um apartamento com toda essa área externa aqui. Olha para o céu. Todo dia. Vamos na área de lazer. Vou apresentar para vocês um pouco da área de lazer, que também tem, tá? Saiu aqui do apartamento. Seguindo aqui, ó. Nós temos a área de lazer. Área de lazer de uso restrito dos proprietários e moradores fixos do edifício. Tá bom? Então, o inquilino temporário não pode utilizar essa área de lazer. Aqui nós temos um salãozinho, né? Uma cozinha de apoio aqui. Umas cadeirinhas. Aqui nós temos os banheiros com lavatório externo. Um playground para as crianças, né? Aqui é aquele mesmo salão que a gente viu. E aqui nós temos uma área churrasco, né? Churrasqueira. Tem toda a preparação. Uma geladeira ali. Aqui do lado nós temos a piscina e a ducha. Tá certo, pessoal? Crédito completinho. Completinho. Apartamento muito bom. Dois quartos. Enorme, né? Com essa área externa. A área externa é equivalente a essa daqui, né? Te mostrei a área do apartamento. É equivalente a essa daqui que a gente está. Com a piscina, com o playground, com a área de churrasqueira. Então, só para você ter uma noção de todo o espaço que tem um apartamento também. Tá bom? Eu vou lá mostrar a vaga de garagem para vocês. Mas deixa o like aí. Se inscreve no canal. Ajuda a gente aí. Tá bom? E, pessoal, para finalizar o vídeo de vaga de garagem, a gente está aqui agora no G3. Essa é a rampa de acesso. Tá bom? Vou apresentar para vocês o caminho que o carro percorre para chegar na vaga de garagem. Uma vaga de garagem apenas. Mas, enquanto a gente faz esse caminho, deixa seu like aí. Se inscreve no canal. Ajuda a gente aí. Todo dia tem um conteúdo novo, diferente aí para vocês no YouTube. Então, ajuda a gente. Dá essa moral para a gente. Não custa nada. É só apertar o botão do like e se inscrever no canal. Até engasguei aqui. Mas a vaga de garagem é logo essa daqui, ó. Uma vaga boa, boa mesmo, tá? Vem até aqui atrás. E vai, teoricamente, até essa faixa amarela aqui. Mas, você consegue, se o carro for uma F250, você consegue parar aqui tranquilo. Mas, se você quiser chegar um pouquinho para frente, chegando, você não vai comprometer ninguém. Tá bom? Então, essa é a vaga do apartamento. Apartamento 103 do Edifício Veneto. Muito bom apartamento. Bem espaçoso. Novinho, novinho, novinho. Uma área de lazer bem bacana também. Tá bom? Deixa o like aí. Até amanhã. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho